Sejam bem-vindos gamers, a missão noiva da meia-noite, no pesadelo, vai grita de novo aí, uau, ô coisa chata, galera, sou o Ginchuder, e dessa vez vou fazer a missão secundária do Gunsel, e para vocês fazerem ela, vocês terão que vir até a esse vilarejo dos pescadores, que eu vou mostrar no mapa a locação dela, dele né, dessa área segura, que é esse vilarejo dos pescadores, que fica bem aqui, é toda essa área aqui, opa, passei direto, lá na rua não, e é só vocês galera, virem até esse quadro, interagirem com essa carta, essa missão secundária, que nem fazê-la, noiva da meia-noite, e essa janela é o recado dessa carta, noiva da meia-noite, dificuldade, modo histórico, é fácil, objetivo, só tem um só, por isso noiva da meia-noite, instruções, designado por Gunsel, todo mundo sabe, que é mais fácil pegar peixes, com moscas, do que com açúcar, mas se você quer mais peixe, nós precisamos de mais iscas, e a melhor isca, é uma erva, chamada noiva da meia-noite, os peixes adoram, como é que ele sabe disso, tá né, a erva se chama assim porque brilha no escuro, como uma noiva, ao menos foi isso que me disseram, mas isso não importa, essa planta cresce no parque, mas você precisa ir lá durante a noite para encontrar, eu pago bem por cinco plantas, que cara de pau, eu pago bem sim, a mixaria que ele vai me pagar, recompensas, irei receber 2.500 pontos de XP, vezes 1.2 a mais de pontos de XP, por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal, e irei receber também essa mixaria de mil conto, que ele disse que vai pagar muito bem, e agora é só aceitar, e bora lá, galera, após vocês aceitarem essa missão secundária, é só vocês virem aqui na aba missões, e selecionarem ela, aqui está, noiva da meia-noite, vamos ver se o pangaré tem alguma arma de nível laranja, não tem, comprar só o direito da escafitação, como está lá no recado, galera, que eu li para vocês, da carta, tem que ir à noite, é por isso que eu já estou no período noturno, ai fica quietinho, fica, isso, herou, vamos brincar com o carrinho, deixa eu ai, coloquei o sangue praticamente no meio da tela, normal, né, passei direto, na caixa, ai, volta, volta um pouco e sai do lugar, isso, foi, rápido, antes que venha um volátil, vou perder tempo com vocês não, vamos lá no carrinho, galera, quando vocês chegarem aqui, nessa ponte, que é a ponte daí foi minha lá, é só seguir o caminho dessa ponte, tem lutas aqui nas aulas dos carros, mas não vou lutear, para não perder tempo, opa, ah, pensei que é um bolacho, deixa eu lutear, aqui dentro primeiro, eu só vou perder tempo com o que é necessário, pegar armas, né, ai, tentava lá no finalzinho do lado esquerdo, não, 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 não Oh, que beleza Foi rápido Menino educado Sempre fecho as portas Quando jogo sozinho É o costume Opa Efeito elástico no gancho Me certificar que não tem nenhum volátil por perto Uai Abertura Minha filha, cadê você? Ah, a gente tava aqui no finalzinho Ah, se eu soubesse que ele ia até o final Gladiador Beleza Tem que usar O instinto direto Ah, tem um volátil ali Está do outro lado Da barreira De concreto Opa, foi rápido também Que beleza Opa, mais um que foi rápido Abri rapidamente três vans Ah Miséria de faca Como eu falei antes, galera É só vocês Seguirem esse caminho aqui Na ponte Usando sempre o instinto Que como eu jogo num pesadelo Na maior dificuldade do jogo Não aparecem As visões Dos volátil No minimapa Tem que ficar usando o instinto direto Ah, tem um ali Consegui Passar tranquilamente por ele Ai Vai na armadilha do carro Ai, não Sai da distância Pra poder alarmar O carro Ai, não Já tá alarmado Entendi nada Entendi bagaça nenhuma Achei que tivesse passado Da distância limite Poder acionar O alarme E quando chegar nessa divisa Aqui, galera É só descer Por esse viaduto aqui Que eu ia fazer isso Mas o volátil Estava na minha frente É só vocês descerem Por esse caminho aqui Que é o caminho Que chega ali Se não tiver nenhum volátil Vou mostrar pra vocês Aliás, o desvio ali Natural da ponte É só vocês pegarem Esse caminho E descer pra cá Bateria dando a terra Fica na moral Fica Olá Ai Chifrudo ali Eu tinha usado o extinto Mas não tinha mostrado ele Ou tinha acabado O efeito do extinto E aqui nesse poste De combustível Tem vários suicídios Vai, escamufa Vai, escamufa Lascou Bate o pé Ai, chifrudo Vai, fiquei preso Suba aí Entra aí Ai, segura Ai, já me viro de novo É o chifrudo Deve ter ficado pra trás Deve ter ficado pra trás Vão, carrinho Vão Ah, isso Tomaram o bonito Aqui eu tenho lugar Pra me esconder não Deixei já Labarinha desselecionada Ah Desgraça As plantas estão aqui, galera Aqui, ó Noiva da meia-noite É a estátua de zumbi Item colecionável Aqui, ó Mais plantas Ah, ô Bunda rachada Você Eu te encaro Aqui, ó Falta um Ai, chifrudo Joga essa bagaça Vai, segura Um pouco de adrenalina É bom Mas não Tanto assim Quer mais uma plantinha Vou meter o pé daqui Aqui Peguei Vazei Ai, desgraça Vai, cair Me ajuda Isso Estranha ele, hein Olá Não posso entrar Em área segura Pra não perder Perder não Deixar de ganhar mais pontos XP Ao sobreviver a noite Que bosta, velho Não tinha nenhum volátil Atrás de mim Como é que ele me deu Um bote assim do nada Como é que eu ia receber Um bote assim Nas costas Vai, carrinho O carrinho Ai, tem que Confundir agora Vai Armadilha Elétrica Da cerca elétrica Ah, um Notívio Algo morreu Não Não, não Não Desgraça Me viu Pô, demorou pra caramba Pra acabar o O alarme De perseguição A procura, né Vamos lá Mais adrenalina Me ajuda aí a cair Mas o B3 Amorteceu minha queda Passar a noite toda Fugindo de perseguição Não Ai, lascou Mas se camufla É bosta Ah, qual foi, maluco Não quero jogar porcaria De zumbi pra trás Não, desgraça Aí Pô, que bosta Queria me camuflar, maluco Aí o mesmo botão Fazer a função de jogar De usar camuflagem Que é o botão A E também de arremessar O zumbi pra trás Pô, foi arremessar A notívago pra trás Que bosta, velho Vou morrer, não Ai, aqui Caiu Caiu, não Saiu Melhor dizendo O notívago Lá do bueiro Vai, carrinho Me ajuda aí Pode chegar Nível 4 Persecção, não Me escondei aqui Uai Que isso Ai, ela tropeçou Com um alabarinha Desce mesmo Ai, tive uma Passa aqui Em meio da tela Bosta Quem tu quer aqui Ô, doido Vamo Ninguém chamou aqui Acabou Olá Agora vocês ficam Vulneráveis Mas vão vir virais Pô, não subnível Não De lenda Tá chovendo Uma barbaridade Vou me curar Não quer ser Surpreendido Acabar já já O efeito da camuflagem Já acabou Ó Já vem essas pragas Essa praga de viral E agora É só fazer O caminho De volta Aqui Ó Pegar aqui Essa subida Da ponte Não, não Toma Vai, escamu Tô aqui Tô aqui Embaixo Já não Estão mais Embaixo Trouxas Oi Vamos lá Carrinho Vamos Vamos Arrombar Sabana Preciso de um voluntário Uma voluntária Já um só Ou uma só Vem cá Vem Isso Obrigado por ter tentado Me agarrar Ai Que delícia Beijou meu joelho Vai dar opção De camuflar Isso Demora Parou de chover A barbaridade Que estava chovendo Opa O kit médico Respiração de viral Aqui Ai Acabou Tô aí não Trouxa Acabou na hora Toma Bica a cabeça dela Isso Acabou Efeito a camuflagem Na hora Que ia apagá-la Não É pra Interagir com a mala Do carro Deixa eu interagir Com a mala Do carro Bosta Porra Tu não quer acionar O controle remoto Nada Que bagaça Chata O jogo Dá preferência Para O controle remoto Nem sabia Logo imaginei Que acabava O efeito Ia passar O efeito Da macabra Amuflagem Por isso Que eu não matei Nenhum zumbi Daqueles ali Que estavam Nenhuma Nenhuma Não Não Ficando Vácuo Olá Toma Quero arrumar Essa viatrona Por isso Que eu não roubei Quando eu fui Pra lá Vem pra cá Trouxas Ah Só mandou 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 Manda Manda Embaixo Não Termina Acaba Com o seu Malker Não Isso Valeu Por isso Por isso Por isso Não vou Te apagar Vai Vai Da frente Opa Pulei Por cima Do carro E aqui Vocês podem ver Que eu voltei Pra ponte É só voltar Agora Para o vilarejo Dos pescadores E entregar As plantas Para o Gus Ah Vendi as armas Peguei Peguei Dois Quatro Seis Sete Armas Se renovaram Os itens De captação Por ter passado Meia noite Quer comprar Alguma coisa Estou aberto Para negócios Do anoitecer Até o amanhecer Vendi também Os itens Valiosos Vocês poderão Galera Dar a volta Por aqui E subir Ali a escada Ele tá ali em cima Acho que tá ali em cima É Tá ali em cima Eu prefiro vir Por aqui Porta caminho Toma aí Gerson Suas plantas É você É você Novamente Diga ao Rice Para tomar E o que é isso Você trouxe as ervas Essa miséria De mil conto Ele ia mandar O Rice Tomar refresco Ai ai Tá né Galera Essa foi a missão secundária Noiva da meia noite Que joguei E a finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima missão secundária Até lá